Levante a voz Bom dia, ouvintes! Como sempre, o Papo de Arquiteto trazendo dicas maravilhosas. E eu estou no meio de um jardim. Na verdade, é o evento do Flores de Olambra do Rotary. O bacana desse evento é que você compra flores, embeleza a sua casa e parte do recurso é revertido nas ações do Rotary. Principalmente na compra de cadeira de rodas. Temos muitas flores. Essa daqui mesmo é a azaleia. Você pode fazer uma composição do seu jardim, certo? Com azaleias. Temos também as begonhas. Temos várias cores. Vermelha, amarela, rosa. E isso fica... Dá para fazer uma composição de espécies. Temos também um pinheiro para perto do Natal. Olha aqui, tuia holandesa. Então, assim, hoje o nosso Papo de Arquiteto vai ser feito todo com dicas. Dicas de espécie para você mudar a cara da sua casa pelo seu jardim. E nada melhor do que você vir aqui no Flores de Olambra. Temos uma variedade de orquídeas. Mini-orquídeas, orquídeas grandes, orquídea chuva de ouro, essa amarelinha. Olha que lindo. Não deixem de participar. Não deixem de vir. Porque as ações feitas aqui, realizadas aqui, essas vendas, você compra as plantas, embeleza a sua casa. E o recurso é revertido nas ações, ações sociais. Vamos doar a cadeira de roda, ajudar as pessoas. Vem, vem comigo que temos mais espécies aqui. Cada uma mais bonita que a outra. Eu não sei nem o que mostrar. Orquídea azul. Olha que coisa mais linda para enfeitar para quem coleciona. Tem também aqui as mini-roseiras. Olha que coisa mais linda para fazer aquela jardineira no pé da janela. Tem de todas as cores, rosinha, vermelha. Então, assim, daqui você faz um projeto bacana. Você pode colocar as orquídeas na sua palmeira. Ou, se você quiser um jardim vertical, mini-roseiras. Ou, se você tiver um cantinho que está sem graça, pega umas azaleias. Ou, quem sabe, vem cá, vem comigo. Nós temos lá embaixo hortências. Então, assim, tem as orquídeas bambus, que fica muito bonito numa parede, na parede vertical. Então, não tem motivo. Venha, compre sua espécie. O Flores de Olambra fica até dia 12 de novembro, aberto de 9 às 9 da noite. Venha, participe, contribua e embeleze sua casa. Olha quantas flores. Para você fazer uma gérbera, fazer ao redor da sua piscina um canteiro de gérbera. Ou, simplesmente, pequenos vasos com calanchoe. Nós temos calanchoe branco, lilás, amarelinho, rosa. Que também faz uma composição bacana. Na subida da sua casa, você faz canteiros laterais com pedras. Pedras menores, grandes e uma composição de calanchoe. Uma dica bacana, que o Papo de Arquiteto traz para você, mini-cactos. Nós temos aqui, ó, várias suculentas, várias espécies de suculentas. E onde a gente pode colocar banheiro, lavabo. Você pode fazer ou na base, embaixo da pia, na base da pia, ou sobre a pia, pequenos vasos com várias espécies de suculenta. Elas não precisam de muito sol, tá? Água também é um controle, você não precisa molhar toda hora. Além da variedade. Olha aqui, você pode fazer uma composição de espécies de suculentas para colocar no seu lavabo. Coloca aquela com essa daqui. Para mudar um pouco o verde com o marronzinho. E essa daqui também, um pouco maior, mais espalhada. Então, você faz essa composição em vasos diferentes, tamanho de vasos diferentes. E coloca sobre a bancada do seu lavabo. Vai ficar muito bonito. Circulando a espécie, você pode colocar pedrinhas brancas. Fica a dica. Vocês vão ficar maravilhados com o resultado final. Seu lavabo, seu banheiro vai mudar a cara. Porque você está levando uma planta, um verde, para dentro do banheiro. Outra dica. Outra dica bacana. Vem comigo. É fazer na sua varanda vasos com essa espécie, que é o lírio da paz. Ele tem essa florência, essa flor branca, com esse miolo aqui. Onde você pode fazer uma composição desses vasos e colocar na sua varanda. Ele não gosta muito de sol. Você tem que só ter um controle, certo? Da incidência do sol, para que ele fique com flores o tempo inteiro. Temos várias dicas, várias soluções bem interessantes aqui mesmo. Tem a rosa do deserto. Fazer uma composição com a rosa do deserto na entrada da sua casa vai trazer muita beleza. Por quê? Porque ela tem essas flores vermelhas, mais rosadas. Um vaso de azaleia. Você pode fazer composição do seu jardim com azaleias e pedrinhas coloridas. Uma espécie interessante para dentro de casa. Você que, ah, minha casa não bate sol, não bate vento. Essa espécie aqui, a Zamioculcas, é o nome dela? Ela é muito legal para colocar dentro de casa, porque ela não gosta muito de sol. Então, assim, aqui no Flores de Olambra, você tem muitas espécies que gostam de sol, que não gostam de sol. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa de você, ah, não sei onde botar a planta. Ou, se você simplesmente não tem muito espaço, uma mini espécie, ou seja, um Banzai, você pode levar também. E ter um pouco de verde. É muito importante ter verde na sua casa. Flores, verde. O verde traz tranquilidade. É um pouco da natureza dentro da sua casa. Não deixe de visitar o Flores de Olambra. Ele fica aberto de nove às nove, até dia doze, onde você, ao comprar a planta, uma parte é revertida para as ações do rótere. E, claro, você leva umas espécies para casa. E compõe o seu jardim, os seus espaços, um espaço de relaxamento. Leve planta para a sua casa. Leve um pouco de verde para a sua casa. Não deixe de vir. Levante a voz.